E considerando a diversidade de problemas trazidos pelo novo cenário mundial provocado pela pandemia, a organização da Mostra BID Brasil informa que a sua sexta edição, prevista para novembro deste ano, como divulgado no programa anterior, tem uma nova data e será realizada entre os dias 17 e 19 de agosto de 2021. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A nova data foi anunciada com base na preocupação dos organizadores com a saúde dos visitantes e expositores.